Já mete o like nesse vídeo aqui! Fala meus heróis e heroínas! Aécio Keynes, treinador de nerds! Pra você que tá querendo treinar pernas, queimar calorias, vem comigo que esse treino tá demais! Treino inspirado em Shido Ryusei! O cara é um verdadeiro demônio do futebol! O cara joga demais, mas ele é ultra mega violento! A única coisa que você vai precisar é de um bom espaço para fazer esse treinamento! Não precisa de equipamento, porque o último exercício, ele tá destruidor! Estilo demônio de Blue Lock! Então fiquem até o final do vídeo, porque o desafio tá sensacional! Vamos embora pro treinamento? Vamos destruir, vamos detonar, vamos dar um chute de bicicleta! São 16 minutos de treinamento, 45 segundos de atividade, 15 segundos de descanso, super treino de pernas de Shido Ryusei! Para você, garotinha e garotinha, que quer queimar calorias, que quer melhorar suas habilidades como demônio de Blue Lock! Então fica ligado nesse vídeo de Spera, o herói que existe em você! Bora, Manoeste Clube! É nóis! Cuida, chambra! A primeira coisa que eu quero que vocês façam é um bom alongamento, então assim ó, fica alternando as pernas. Vai uma perna, vai à frente, troca, vai à frente, dá uma esticada, tenta colocar essa perna lá na frente para sentir aqui a perna toda esticando mesmo, tá? É importante você fazer um bom alongamento no começo desse treino, principalmente pernas, né? Onde a gente vai fazer alguns movimentos explosivos, né? Shido Ryusei, o cara tem chutes poderosos, chutes giratórios, e a gente vai aqui fazer um treino adaptado à bicicleta do Shido. Vamos embora, não desiste! Bora! Vem treinar comigo, chama seu amigo, chama sua irmã, chama sua mãe, chama sua família, vamos embora! Esses 15 segundos você pode aproveitar na parte do alongamento para continuar o treino, mas você também pode descansar. Essa segunda rodada, a primeira aqui ó, fazendo esse alongamento, a segunda a gente vai fazer um alongamento dinâmico. Para quem joga futebol já é acostumado a fazer isso aqui, eu quero que você jogue a perna acima da linha da sua cintura, então joga uma, joga a outra, joga uma, joga a outra. Se você estiver treinando numa quadra, num ensaio, você pode ir até andando e jogando a perna. Joga a perna, vai! Aqui ó, explosivo mesmo. Quando a outra tocar no chão, boa! Boa! O próximo exercício vai ser uma corrida para a gente já aquecer, tá? Uma corrida dinâmica, cuida, chambra, destrói, detona. Escreve aqui nos comentários qual é o próximo treino que você quer ver aqui, escreve aqui o que você está achando dos treinos do canal. Deixa o like, fortaleça, ajuda a gente a continuar aqui mantendo esses treinos, tá bom? Vamos lá, corridinha, corridinha, acelera, o homem é rato, o homem é explosivo, então você acelera, corrida parada, se você tiver espaço, você pode correr, voltar, ficar no meio, tá? 45 segundos, aquecimento. Boa! Tá vendo esse cronômetro aí em cima no treino? Já foi um ajuste de acordo com os comentários da galera. A galera falou, ó, bota um tempo aí. Eu achei super interessante e já incluí. Então, coloquem aí coisas para melhorar o canal. Coisas para melhorar o vídeo. Que de acordo com a minha condição eu vou ajustando. Beleza? Você pode usar esses 15 segundos agora. A gente vai sempre tirar para fazer esse trotezinho aqui, essa corrida, tá? Mais uma rodada. Explosivo. Boa, não desiste. Bora, meu Izagi. Pensa na jogada. Faz o quebra-cabeça. Joga o quebra-cabeça no chão. Corrida, Naruto, né? Eu quero você aqui, ó. Boa! Isso aqui é o aquecimento, papai. Que é para os últimos. Meu amigo, tá show de bola. Cuida. Bora, meu Shidou. Bora, meu Shidou. Bora, meu Kunigami. O Kunigami levou uma shibatada do homem. Cuida. Cara, tem um chute forte, viu? Esses 15 segundos, você pode continuar na corrida. Eu vou tirar só para poder falar como é que vai ser agora, tá? Vai ser um agachamento, vai ser um afundo. Mais uma elevação de joelho. E eu quero que o joelho que você suba, você tente encontrar o cotovelo. Então, você vai fazer aqui, ó. Afundo. Ó. Um. Dois. Um. Dois. Você pode até botar a mão aqui na cabeça, ó. Um. Ó. Boa. Você tenta fazer essa cruzada aqui, tá? Na alta rodada, outra perna. Boa. Não desiste. Bora, meu Shido. Cuida. Vai. Deixa o like. Comenta aqui embaixo quais são os próximos treinos. Deixa o like. Ajuda o canal a se manter vivo no meio desses vídeos curtos. A gente tem vídeo de treino, não dá para ser curto. Quinze segundos, corrida. Então, se você ama os treinos do canal, se você está emagrecendo, se você está ganhando massa muscular, deixa esse like. Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Outra perna agora, ó. Desceu. Boa. Eu quero essa elevação de joelho acima da linha da cintura. Eu não quero ninguém fazendo aqui, não. Eu quero lá em cima. Boa. Boa. Se vocês gostam mesmo de treino de blue lock, eu posso fazer mais conteúdos voltados a futebol. Encontrei uma galerinha jogando numa praça perto de casa, que eles jogam futebol de mesa, cara. Achei muito irado. Qualquer dia eu vou filmar para vocês verem. É muito massa. Boa. Quinze segundos. Futebol de mesa, cara. A bola bate na mesa, ele vai... Boom. Igual blue lock, velho. Irado. Vamos. Cuida. A próxima rodada, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agachamento. A gente vai agachar. Aqui, ó. Um. Aí troca a perna. Dois. Agachou. Três. Agachou. Quatro. Vai alternando agora, ó. Agachou. Agachou. Aqui, ó. Um. Vai alternando. Desce até lá embaixo. Boa. Estou derretendo já. Olha aí, ó. Boa. Boa. Joelho. Cotovelo. Como já dizia, Xuxa, joelhinho, né? Uma mão na cabeça. Cuida. Tem muita gente que nem conhece a Xuxa. Essa galera nova aí, dessa new generation, the next generation aí, nem conhece a Xuxa. Eu vou ser a nova Xuxa dos baixinhos. Outra rodada de agachamento. Ó. Desceu. Subiu. Boa. Vai. Arrocha. Cuida. Boa. Boa. Isso. Vai. Destrói. Boa. Destrói. Aqui, ó. Joga. Joga o joelho cruzando o corpo. Cotovelo, ó. Virando. Aqui, ó. Boa. Boa. Bora, meu Shido. Bora, meu Shido. 15 segundos. Corridinha. Boa. Próximo exercício, a gente vai para o chão agora. Elevação de perna. Lembra do que a gente fez no começo? A gente vai fazer agora deitado. Você vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aí, você pode fazer já alternando assim, ó. Perna. Passando a linha da cintura. Essa, eu não consigo fazer assim, essa. É muito difícil. Você vai fazendo assim, ó. Tá? Joelho. É muito mais fácil. Ou então, você faz. Um. Desceu. Dois. Tá? Vai no seu limite. Assim, ó. Ensinei como é que faz, né? Para não dizer que... Ah, não consigo fazer. Dá um jeito. Dá um jeito. Você é um jogador de blue lock? Ou você é um rato? Não responda. Bora. Bora. Bora, meu Shido Little. Vai. Isso. Isso. Olha a bicicleta. Olha a bicicleta. Olha a bicicleta aparecendo aqui, ó. Vocês não estão nem percebendo. Boa. Bora, meu Izagi. Bora, meu Kunigami. Bora, meu Itachi. Itachi Sai. Itachi Rin. Cara, isso aqui dói a barriga. Todo tempo de descanso, eu quero você aqui, ó. No dropzinho. Correndo. Só no trote. Aqui, ó. Só na malemona. Deixa o like. Bora. Agora, você vai fazer o quê? Você vai fazer um agachamento. Vai subir e vai fazer um chute como se você estivesse dando uma bicicleta. Você vai chutar com a perna que você domina. A perna que é ruim, sobe na frente e depois a que você domina. Então, agachou. Show. Agachou. Show. Faz o agachamento. Explode chutando. Agachou. Chutou. Agachou. Chutou. Vai devagar. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não quebrar as coisas dentro de casa. Senão a mãe vem com a chinela. Senão a mãe vem com o cinto. Pá. Pior cabo de vassoura. Pum. Então, entendeu, né? Eu quero que você inicie um chute bicicleta, tá? Você vai agachar. Ó. Agachou. Subiu com a perna ruim. Explodiu com a perna boa. Então, pum. Ponta do pé assim, ó. Tá? Então, ó. Pum. Agachou. Dois. Agachou. Deixa o like. Agachou. Se inscreve no canal. Agachou. Bicicleta. Agachou. Bicicleta. Agachou. Bicicleta. Essa perna vai acima da linha da cintura, tá? Agachou. Deixa o like. Vai. Então, ó. Bum. Bicicleta. Cuidado pra não bater a cabeça, pelo amor de Deus. Bum. Bicicleta. Boa. Correu. Agora, ó. Eu vou preparar logo aqui, porque aí o bicho vai pegar. As duas últimas são as piores. Você vai fazer essa posição aqui, ó. E você vai fazer isso aqui, ó. Do jeito que eu fiz em pé, você vai fazer nessa posição, ó. Então, aqui é mais complicado. Você vai dar impulso. Jogar a perna. E jogar forte. Aí eu só não consigo dando impulso. Então, vai aqui, ó. Um. Dois. Um. Dois. Ó a bicicleta. Quem for avançado. Bum. Bum. Ó. Beleza? Pum. Bicicleta, pai. Aqui, ó. Pum. Pum. Boa. Pum. Show. 15 segundos de descanso. Tá terminando. Se prepara. Essa aqui, vamos... Esse movimento é um pouco mais complicado. Então, eu entendo se você começar aqui, ó. Contraia o abdômen. Mantenha uma semiprancha. Aqui, ó. E aí você... Pum. Pum. A perna que domina é a que chuta. A perna de apoio, ela vai só dar impulso. Tá? Então, ó. Pum. Beleza? Então, ó. Prepara. Chuta. Prepara. Chuta. Prepara. Chuta. Boa. Ó. Pum. Bum. Bum. Ó a bicicleta. Tá. Ó a bicicleta. Tá. Esse exercício é complicado. Tá. O próximo exercício, ele é uma prancha. Invertida. Ó o desafio. Desafio. Bota esse lá no tic-stex. Ó. Tic-stex. Ó. Mantém. O mais reto possível. Joga o quadril pra cima. Braços esticados. Braços estendidos. E, ó. Segura. 45 segundos. Pra terminar. Não desiste, meu Izagi. Não desiste. Meu Shido. O demônio do futebol. Vai. Boa. 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 15 segundos de descanso. Quem for fera, continua. Respira. Olha. Até minhas pernas tão suando, velho. Olha aí, ó. Caraca, velho. Tão derretendo. Vai. Já é a hora pra você deixar o like. Se inscrever no canal. Entrar no Prime. Nossa plataforma exclusiva para heróis de alto nível. Bota o quadril pra cima. Isso. Boa. Segura. Contrava o idome. Bota o quadril lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Quando você sentir que tá descendo. Opa. Segura. Segura. Não desiste. Para o meu... Para o meu Shido. É agora. Rest. Quem tiver... Quem tiver aí ativo, pode continuar aqui esses 15 segundos. Segura aqui, tá? Quem não tiver, dá um tempinho de descanso. Não tem problema. E aí, meus heróis? Gostaram desse treino aqui? Já deixa o like. Já fortalece. Já comenta aqui embaixo quais são os próximos treinos que você quer ver aqui. Quero mandar um super salve para os membros do canal. Membros, vocês são demais. Se você quiser fazer parte da comunidade, clica no botão azul e seja membro você também. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Compartilha com todos os seus amigos. Deixa o like. Ativa o sininho. E muito obrigado a todos. De coração. É nóis. Valeu. E... Tchau. Super chute. Tchau.